Olá família Crepito 2, nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sabemos que nossa força está na união e na colaboração. No Crepito 2 não trabalhamos apenas para os profissionais, mas sim com vocês que são nossos colegas e parceiros de profissão. Seguimos um modelo de gestão participativa, onde cada opinião conta e cada contribuição é importante. É por isso que estou aqui para convidar vocês a participar de mais um processo colaborativo. Através do link, vocês podem enviar suas sugestões e propostas para ajudar a aprimorar as resoluções que tratam dos nossos códigos de ética profissional. Nosso objetivo é simples, elevar ainda mais a nossa profissão, garantir uma assistência de qualidade e manter a ética com uma base sólida que norteia e a nossa prática. Contamos com vocês para juntos construirmos uma profissão ainda mais forte e respeitada.